Faltam poucos dias para começar a Expo Humoarama 2013. Enquanto isso, já tem muita gente trabalhando no parque de exposições, na preparação da estrutura que irá receber essa grande festa. Muito trabalho ou não? Bastante, hein? Tá meio apurado o negócio. A montagem do pavilhão de indústria e comércio já está bem adiantada. A expectativa aqui é acelerar e montar, né? O parque de diversões, aos poucos, também começa a ganhar forma. Nós temos que acelerar a montagem aí, porque dois dias antes tem que estar o corpo bombeiro vir fazer a vistoria aí e ver se está tudo em ok.